Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Iniciando aqui mais esse vídeo para o canal, compartilhar aqui com vocês as meninas aqui. Algumas mudançazinhas que eu fiz, começando aqui de um ângulo diferente hoje. Mostrar aqui para vocês que eu coloquei as mudinhas que estavam ali na mesa. Todas para cá. Essas mudinhas aqui eu vou estar tentando mudar elas para o saquinho ou para o pote, para ver que elas desenvolvem mais. Eu deixei muito a desejar com elas, porque eu parei de ficar fazendo adubação nelas, como eu estava fazendo no início, quando elas germinaram. E aí eu acho que atrasou bastante o desenvolvimento delas. Olha, algumas eu já consegui mudar para os potes. Elas já estão até me dando algum retorno. Algumas já estão com botões. Eu não vou saber mostrar aqui quais que estão com botões, porque eu misturei ontem. Fiquei aqui até tarde, gente. Até 1h07 da noite, ajeitando. Olha, essa daqui já está com botões. Olha, olha. Ajeitando elas aqui, ó. Essas daqui foram aquelas mudinhas que eu trouxe lá da cidade de Paraguatins e Tocantins. Algumas não deu para me colocar no pote, eu coloquei na garrafa pet. Que fica também um espaço bem bom para elas. Olha, essa daqui também está com botão. E aí eu vou ver que eu consigo estar mudando essas daqui também para o pote. Ou para a garrafa pet, ou para o saquinho. Para elas terem um desenvolvimento melhor. Vou colocar o substrato delas também. Aqui é aquelas mudinhas, ó. Também futuramente eu vou poder... Eu vou estar mudando. Eu acho que nesse copinho pequeno elas estão... O desenvolvimento delas está muito lento. E eu vou ter que retornar a adubação delas para dar um retorno. Algumas meninas aqui abrindo, olha gente. Acho que esse botão não vai abrir, é da viúvinha. Estava doido para me ver ela. Ela ainda não floria aqui comigo. Acho que foi algum bicho que... Ah, que já começou a dar aquela mosquinha branca, gente. Aquela mosquinha da fruta. Mosca branca não, aquela mosquinha da fruta. Milede aqui. Ó, olha aqui uma delas, ó. A mosquinha aí, ó. Na folha. Esta, bendita aí, que não deixa os botões abrirem. Já está aqui. Eu tenho que... Bater um acaricida... Ó, um inseticida sistêmico nelas. Uma viúva negra aqui aberta. Linda. Outras aqui com bastante botões. RC54, a Julie. Em breve vamos ter aí algumas bonitas floridas. Aqui tem a Peony Pink, que já está quase caindo. Já faz dias que elas estão abertas. Para cá tem a Caroline, que abriu. A Cherie... A Cherie não, a Simone. A Simone também é muito linda. Ali também tem a Cherie. Está aberta, ó. Olha um botãozão da Etna aí abrindo. Pensei que nem ia abrir. Mas vai abrir, ó. Se não... Queimado o sol, né? Olha, essa daqui, ó. É a ultravioleta. Ultravioleta, na verdade. Está abrindo. Sei que fica muito ruim com o sol quente. Para vocês verem, ó. Aí, quero ver. Essa daqui já está até queimadinha. É a Cherie, mas tem outro botão aqui para abrir. Aqui a luna. Está cheia de flores. Muito linda essa flor. Uma branquinha de semente. Essa flor aqui, eu fiquei para mim, porque ela é bem grande. Olha só o tamanho da flor. E ela dá de buquezinho. Está linda. O chocolate aqui abriu. É bem linda ela, mas já está caindo. Gente, vocês... Que tem bridal aí. A bridal de vocês segura botões, porque a minha não segura. Já adubei, já mudei de vase nada. Olha. Uma simplesinha de semente aqui também, que dá de buquezinho. Linda. Separei aqui também. Olha só. Gente, em breve vai ter novidades aí para o canal, viu? Vocês que estão aí conosco, desde o princípio. Compartilhem. Vocês que visualizam aí nossos vídeos. Se inscrevam no canal. Sigam-me lá no Instagram. O Instagram aqui do canal é arroba belarosa do deserto. Lá tem várias fotos das flores aqui. Quando elas desabrocham, que eu posto lá. Lá já somos mais de mil inscritos, graças a Deus. Mais de mil seguidores, na verdade, lá no Instagram. E lá está só crescendo, graças a Deus. Tem muitas pessoas legais lá com a gente. Curtindo e compartilhando os nossos flores aqui. O nosso trabalho. Eu sei que quando eu comecei com o canal aqui, eu falei para vocês que era para compartilhar. E ainda é, e ainda vai ser. Compartilhar conhecimento. Compartilhar aprendizado. Porque mexer com rosa do deserto, cultivo, é uma aprendizada, né? Eu sei que cada uma pessoa cultiva da sua forma, do seu jeito, né? E eu achei muito legal estar compartilhando aqui no YouTube. Porque tem sempre pessoas novas que estão iniciando nesse mundo nosso, nesse mundo florido. E aí, você compartilhando e se inscrevendo, né? O nosso cantinho vai só aumentando, chegando mais pessoas, né? E aprendendo junto com a gente. Porque aqui, a gente está sempre aprendendo, né? Não existe cultivo perfeito. Cultivo perfeito é aquele que dá certo para você, que dá certo para mim. Cada um com o seu jeitinho. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um videozinho rapidinho para não cansar muito vocês. Para dar aqui algumas notícias para vocês. Eu espero que fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. E vocês que chegaram aqui agora. Sejam muito bem-vindos. Que vocês continuem aqui com a gente sempre. Até a próxima. Obrigado.